A Ponte de Concreto A Ponte de Concreto Que é o teto do sem teto Se você se faz de sério Veja a Ponte de Concreto Que é o teto do sem teto Quando tá tão pouco e tampou Para tantos outros Sociedade não existe O que existe é só isso Ismo, 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 egoísmo Ismo, ismo, individualismo Ismo, 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 egoísmo Ismo, ismo, individualismo Tanto nos cofres Nada no coração Este ismo é para a destruição Tanto nos cofres Nada no coração Este ismo é para a destruição E é a Ponte de Concreto Que é o teto do sem teto E se você se faz de sério Veja a Ponte de Concreto Se você se faz de sério Veja a Ponte de Concreto Que é o teto do sem teto Se você se faz de sério Veja a Ponte de Concreto A Ponte de Concreto Veja a Ponte de Concreto E aí Obrigado.